Hip-hop, hip-hop, ô caralho, que eu não curto hip-hop, nada, nem um bocadinho Estamos aqui em flash, ora bem, hip-hop, música não é, são bons a barrar, um DJ e um chimpanzé Depois vem aqui zomba, com poemas de merda, doutor morro na tromba, em dezembro é uma preda Metal é o que está a dar, e sim a tradição, boa música no ar, aponta a edição Pum, 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 o caralho, parecem calceteiros, um carro e um bandalho, meia dúzia de pauleiros E bom, predesarticulados, parecem marionetas, todos lixados, fodidos das canetas De canos serrados, a assaltar uma bomba de gasolina Estão todos cercados e dizem, que a Dona Lina, a Dona Lina os colhões, que a velha já morreu Quem me coziu os tendões, quem o fez já se fulgou Não gosto de hip-hop, ou como isso se chama, que era um drop Oh, cimentolo, marijoana, olha lá o Eminem, o error da rima Da terra de um calcete com saqueita na esquina E agora, peraí André, ah, this is my way Uh, I think jamais Payday Pemôr Pemôr